Meus amigos, vocês que me acompanham no canal, hoje eu estou na roça novamente, aqui tem meu amigo Bené, que está cavando leiro aqui, ó um homem aí de quantos anos você tem, Bené? 77 anos, hoje a atividade as atividades da roça hoje, pessoal, está mais no pessoal mais de idade, deve ser o Bené aí com 77 anos mas, está aí cavando leiro, né? E o outro senhorzinho lá também não é mais jovem, né? É um senhor já de idade também, né? Então, arrochando na leira aí, cavando leiro, ó agora é sete e meia da manhã, o tanto de leiro que já cavaram já estamos com as 20 leiras já cavadas, eles dividiram o corte em dois, né? E é isso aí, nós estamos na roça, eu vou também, não fico por baixo já cavei bastante leiro esse ano e vou plantar manívoa ali plantar feijão, plantar milho, acompanhe o vídeo que a gente vai mostrar um pouco de tudo aí para vocês hoje na roça nós estamos no terreno do céu, tem isso aqui e desse lado aqui já tem legumes já crescendo, pessoal aqui tem feijão, milho, né? Desse lado aqui, esse terreno aqui que o seu Raimundo fez já tem feijão preto aí já nascido tem a roça também que é a manívoa, já nascendo, ó, viu? E aqui é do lagartão e é isso aí, aqui... o ferrão que está nascendo é do lagartão lagartão, eu não gosto de estar apelido não, mas o Bené falou aqui tem legumes aqui grande, eu acompanho que eu vou mostrar aqui e o Bené continua aí, trabalhando aí, ó, viu? a leirona bem penteada, bem armada e o senhorzinho vem do outro lado ali cobrindo, viu? não, não penteando não, aqui é só... só fazendo jeito... só para comer o mar, tem que plantar feijão plantar feijão, é isso aí, pessoal e o tempo está nublado, ó a chuva vai vindo daqui a pouco, graças a Deus está bem chovido aqui e vamos continuar aí, mostrando aí, as atividades de hoje é a chuva, o senhor ensina aqui mais... não, mas está molhado, é porque chão reto é ruim de molhar é? tá bom e aqui, pessoal, seguindo no rumo do meu... do meu roçado, mostrando aqui o... a primeira plantação aqui é do seu Antônio aqui é feijão de moeda, feijão de corda e milho, viu? vamos seguindo aqui e quando está o tempo molhado assim e sempre caindo uma chuvinha, que nem ontem passou uma chuvinha aqui aí o legume vai crescendo direto dia e noite crescendo, aí nós vamos andando aqui e vendo a qualidade do legume, né? chegar no meu ali, eu mostro onde é que começa o meu... a minha roça por enquanto nós estamos na roça do seu Antônio aqui olha que milho lindo esse aí, bem novinho, mas... porque ali foi plantado acho que tudo no dia, eu não sei... está maior porque ali era um curral aí eu cheguei no meu roçado, meu roçado começa daqui vocês estão vendo a diferença aqui? aqui é feijão preto, viu? e milho aqui começou daqui, ó, vai até aí, nessa parte que é mais alta aí e segue aqui nessa direção aqui, vai até... esse feijão preto está com um bom crescimento está no limpo, já deu uma limpada aqui, tem parte que já limpei foi duas vezes e... e vai até ali naquele mato, olha... ali é o arcedo do roçado o milho já está também mais ou menos grandinho, né? e vamos seguindo aí que eu vou mostrando aqui a minha roça aqui... ali desde que eu comecei ali, ó... mostrar, eu fiz tudo na enxada aí veio aqui o Edilson aqui encamandoleira, cavandoleira e aqui nessa parte aqui eu plantei uma linha aqui só de milho como eu mostrei, começa bem ali daquela parte que o milho é maior segue ali e desce aqui, ó... vai até no mato essas linhas aqui é só de milho vou baixar a câmera aqui para você ver como o milho está bonito entendeu? ele já está aí com seus 50 centímetros quase de altura, né? uns 40 centímetros e seguindo aqui, ó... agora eu vou plantar a mandiva vou chegar ali nas leiras e vou mostrar até aqui está tudo limpinho aqui tem um mato que eu pretendo limpar tem aqui uma linha, duas, três, quatro, cinco aqui uma cerleira de mato que já está boa de limpar, né? a atividade hoje é plantar feijão e mandiva vou mostrar aqui aqui nesse saco, pessoal, tem mandiva aqui não conheço até a mandiva cortado o pau da mandiva que é o tamanho mais ou menos de de 10 a... a 15 centímetros de tamanho dos pedaços e aqui dentro tem feijão preto feijão preto e milho que eu vou plantar na... naquelas terras que estão ali embaixo eu já mostro para vocês seguindo aqui eu vou mostrar o pé de machixe tem machixe, né? a celeira está boa de limpar a cima o pé de machixe é novinho talvez não tenha machixe mas tem, hein? tem aí machixe olha, dá para eu tirar uns que eu for para misturar com frango aí olha que legal, né? tem outro pé aqui, vamos ver, vamos ver aqui o machistão menor o machixe é um... um legume muito bom para a saúde e eu estou me adaptando me acostumando a comer ele que eu não gostava não mas eu sei que o bicho é muito bom eu já comi outro dia com frango gostei muito vou continuar comendo ele vou mostrar como é que está a minha roça aqui aqui o... a plantação milho e o feijão aqui tem feijão de moita olha aí do lado é feijão de moita feijão de corda, quer dizer feijão branquinho, muito gostoso e o legume vem ficando menor porque conforme eu comecei a trabalhar lá eu já vim fazendo as leiras e plantando então o legume aqui é mais novo aqui como vocês vê são... é menor o legume aqui onde eu cortei maninho para plantar isso é o principal aí é um projeto de porteiro antigo, viu? e caiu uma manga aqui essa manga aqui de manga grande seguindo aqui pessoal, então nessa parte aqui foi a parte que eu mandei o trator o aradá o pato já está pouco grande aí eu cortei o aradá porque estava pesado aí passei o aradá mas já está o milho aí todo nascido então quase é bom de passar inchado próprio nesse canto que o mato está maior, né? e vamos seguir ali para baixo essa parte de baixo aqui pessoal é onde também eu mandei passar o aradá depois do meio-dia tem aqui o caveleiro aqui tem as pedras cheias e danadas mas aqui é que a terra é muito forte não foi deixado sem fazer, né? e daqui para baixo bem daqui assim eu mandei fazer o arado para sair já está plantado aí já está nascido feijão de milho tem feijão preto de milho aí dessa parte lá embaixo tem seu raimundo trabalhando lá na na roça dele lá e aqui o mato parece que foi foi ensaminhado olha como ele está nascendo aí agora o cara cochila e não limpa logo não depois tem condições de limpar aqui o milho está bem nascido para você ver aí viu? nasceu bem aqui o milho esse é meu aqui a roça aqui vai até mas lá embaixo nessa parte aqui essa rocinha que eu plantei em novembro está grandinho e já aqui nessa parte essa parte tem oitenta e oitenta e cinco oitenta e o serleiro aqui nesse corte aqui vai até lá aquele verde lá que eu fiz seguindo aqui eu vou mostrar que já está plantado de manheira essa manheira demora um pouco nascer né não é igual o feijão ele não nasce por cinco dias ou seis ela demora mais plantado de manheira eu não vi nem o oi nascido aqui ainda já está demorando nascer né e aqui é onde eu vou plantar essa maninha que eu trago também o feijão, deixa o feijão aqui e falta umas dozeleiras ali embaixo para plantar, sabe? aqui falta dozeleiras para plantar e você vai o raimundo está lá embaixo, está merendando, não sei desse jeito esse raimundo, esse jeito de trabalhar foi comer, é nem oito horas já está merendando e aqui é minhas leiras que eu vou plantar, são dois cortes de quarenta e duas leiras cada uma, aqui acho que tem quarenta e três, são oitenta e cinco leiras, com mais quatro leiras que tem ali quarenta e nove leiras aí, como plantar de manilho, falta um pouquinho aqui, umas dozeleiras só para plantar e eu vou seguindo aí, plantando e ali do lado ali é isso aí pessoal, essa é a roça e tem a roça dos amigos aí pelo lado, do outro lado ali, a gente não tem muita plantação desse lado, olha aqui uma roça boa essa do seu raimundo aqui do lado aqui ó aí tem uma replanta que ele fez em novembro, está toda fechada a roça é o roçado do seu raimundo, ele está lá lanchando, eu vou até lá perto do baile, olha, tem feijão, milho, tem pé de mandioca aqui, a rocinha dele está bonita aí nascida de feijão de feijão, carioca, feijão preto, não sei, milho, vamos seguindo aqui, está lanchando agora, pensou o lanche muito cedo tem um raimundo, peço, trouxe facunzinha para o roçado, peço, tá tomando café, aí seu raimundo, mas seu Chico Pioí, os homens de guerra rapaz bom dia, tudo bem, resistendo aqui, os homens que trabalham, são os pessoal da, que não são mais aqueles jovens de dezoito anos, são os pessoal que tem aí mais de cinquenta, que eu sei que eles aí, todos eles tem mais de cinquenta, né? eu já vou fazer quase sessenta, olha aí, viu, oitenta e dois, oitenta e dois, seu raimundo, agora, eu já resistei dois ali, que é o seu Bené, mais outro rapaz lá, também carvanuleira, pessoal, olha aí, seu raimundo está comendo, ah, comida forte, rapaz, é tapioca, olha, rapaz, eu também comi tapioca ainda agora, seu raimundo, carrafão de café, seu raimundo, você já comia, seu Chico Pioí, olha, olha, rapaz, olha que beleza, pessoal, o pessoal, o pessoal também sabe isso alimentar, é, tapiocazão aí, só um filé, olha aí, com café, é, rapaz, tá mais com coca, rapaz, olha aí, o negócio é fácil, agora, pessoal, veja bem que a coragem dos homens deixa, é, os homens já de idade, como seu raimundo, aí de oitenta e dois anos, seu Chico Pioí, com sessenta, já tem sessenta, cinquenta e, eu vou fazer cinquenta e oito, cinquenta e oito, e o, e o, o mato aqui está até esperto, só nesse lateral, né, pra ler, é mais pouco, e eles estão aqui limpando o mato, agora tem a coisa que eu vou registrar do lado aqui, pessoal, pra quem é da roça, pra quem é da roça, sabe, conhece, esse pezão de maracujá aí, dá, não é não, pé de maracujá do mato, isso aqui dá um suco de maracujá de primeira qualidade, pra quem é da roça, acredito, eu já comi isso aqui, deu, eu tomei agora, hein, seu raimundo, obrigado, viu, quero não, eu tomei café agora há pouco, antes de eu vir pro roçado, já viu, eu vim se tomar café, mas eu tomei café cedo, olha aqui, pessoal, vamos mostrar aqui, o primeiro pé de maracujá, olha, pé de maracujá lindo, lindo, cheio, todo florado, tem até fruta nele aqui, olha, olha aqui, as frutas dele, viu, e aqui, olha, como é que está de flor, esse é um pé de maracujá lindo demais, eu tenho dois, sendo que esse pé de maracujá está por aqui, o Chiquinho do Buraco, que é o, é o dono dessa linda roça aqui, ele tem um ciúme danado desse pé de maracujá aqui, é onde ele tira o maracujázinho pra fazer o suco, olha aí a roça do Chiquinho do Buraco aí, vamos dar, essa roça foi plantada em novembro, olha a qualidade da roça, nós estamos aí hoje, é sete, seis de março, é, seis de março hoje, olha, foi plantada em novembro, a roça, lá daquela moita pra cá, foi plantada em novembro, está linda demais, e aqui, não canso de mostrar meu pé de maracujá, meu não, o pé de maracujá aqui é, nasceu na cerca, aqui olha que coisa linda, as flores dele são as coisas mais lindas, pessoal, olha, as flores do maracujá do mato, olha, coisa linda, o pé de maracujá é bonito demais, e tem fruta nele aqui, olha, maracujá aqui pra fazer o suco, olha, viu, tem maracujá aqui, pessoal, e é isso aí, vou continuar plantando minha manirra aí, se isso não vai, até logo, senhor Raimundo, agora meus amigos, eu já abri as covas aí, onde eu vou plantar a manirra, a manirra vai ter um jeito diferente de plantar, hoje eu vou plantar ela assim, está aberta a cova aí, olha, a manirra vai aqui no meio, assim ó, assim ó, viu, e é só enterrar aqui ó, viu, ó, o buraco aí, é como quem planta milho, feijão, mas tem outro jeito de plantar, eu vou, olha aí, a manirra vai dentro, deitadinha assim, só que eu vou terra para cima, viu, plantado raso aí, alturazinha aí, mas nem 10 centímetros não, 5 centímetros só, de fundura, né, ó, viu, o chão está bem molhado, olha, já abri as covas até ali, que só faltar essa ponta aí, 12 leiras só para plantar, eu vou seguindo aí, outro jeito de plantar é assim ó, você bota, olha para o olho dela aqui ó, e fia assim ó, na leira, eu, eu não estou plantando assim, porque eu quero plantar de lado aqui feijão, né, e ela fica em cima da leira, em cima da leira é melhor como plantar assim, eu plantar de lado feijão, então tem um milho, já está ali, e eu vou pausar o vídeo aqui pessoal, e mandar abronto, senão você não estoura nada, viu, plantar manirra, depois plantar feijão e milho aqui nessa leira, são 85 leiras, 85, 86 leiras mais ou menos, são dois cortes, tem 42, outro tem 43 e assim, já terminei de plantar a maniva, agora eu vou plantar milho, nessas leiras eu vou plantar milho, a plantação de milho aqui vai ser diferente, está aqui ó, vai ser longe ó, aqui tem 6 corres de milho, numa leira dessa, né, e só tinha numa leira, essa leira eu não planto, né, porque aqui vai ter a maniva plantada em cima da leira, e da lateral eu vou plantar feijão preto, uma lateral e a outra, são duas carreiras de feijão preto, né, e vai salteando ali ó, prantei ali, nessa não, nessa tem milho, nessa não, aí nessa tem milho, sempre aqui, muito longe, aqui um pé aqui ó, 2 metros de um pé para o outro, mais ou menos né, aqui cada leira dessa tem 6 pés de milho, eu tirei uma linha quase reta aqui ó, estava também, não foi muito reta não, foi meio torta, mas cada leira tem 6 pés de milho, salteando, sempre põe uma leira assim, não leira não, cavei esse partido, vou plantar, depois eu sei se o milho dá, para plantar o outro, né, eu trouxe pouco milho, aí siga no vídeo, terminando de plantar o milho aí, eu achava que o milho era pouco, mas como eu estou plantando mais longe, só 6 covas de milho em cada leira, e leira assim, e leira não, plantando em média aí ó, 5 caroços em cada cova, está aí ó, e esse milho pessoal, é o milho agulha, milho produzido, que é da nossa, aqui ó, o milho que é produzido na nossa região mesmo, não é milho de fora, aí que eu vim plantando aqui ó, sempre 5 caroços em cada cova aí ó, viu, e é isso aí, a gente, estou terminando de plantar o milho aí, e logo em seguida, plantar o feijão, e aí do lado aí, eu estou vendo que esse feijão está tão bonito, esse feijão que está plantado de lado aqui, que é feijão preto, feijão preto, já está quase um pontão ali, porque o matinho aqui está pequeno, mas se deixar crescer, eu pego ó, e o milho está aqui ó, a linha de milho aí, está também bem nascida, boa, bonita, é desse mesmo milho que eu estou plantando aqui, milho agulha agora, nós estamos aí, 6 de março, esse milho é um pouco demorado para ele produzir, mas, no ano passado a gente plantou, foi dia 11 de março, e deu né, milho, e esse ano, 6 de março, hoje está bem molhado, e o tempo está chuvoso, graças a Deus vai dar, é isso aí, siga no vídeo, então já cavei as covas nesse partido aqui ó, de lá até aqui já está tudo cavado, aí você assina do lado da leira ó, do lado e do outro, vai ter aí uma carreirinha de feijão preto, então eu vou plantar logo nesse partido aqui, desse lado aqui ainda vou plantar aí uma parte do feijão bem branquinho aí, um feijão mesmo, um latinho bem branquinho, que eu não conhecia aí, do feijão novato aí, meu amigo Aistu Belo lá da Moitinga, e o Bajara deu para mim aí, o feijão eu vou plantar aí, então eu vou plantar pelo menos esse, depois eu vou plantar o branquinho aqui, e o restante eu completo aí com feijão preto, ou feijão carioca né, é isso aí pessoal, agora eu vou plantar agora aqui esse feijão, já plantei o milho né, o restante dá um anivro para plantar esse feijão preto aí, que vocês veem aí, essa leira vai ficar um pouco carregada no meio, a maniva aqui é a roça, a lateral tem o feijão preto, e no leira sim, no leira não tem o milho, o milho é plantado longe, não atrapalhar tanto né, e é isso aí meus amigos, continuam trabalhando aí, tem três trabalhando lá, e um trabalhando lá, o Cisão trabalhando lá, e seu Raimundo continua trabalhando ali, mas o seu Chico Piauí, então agora já é dez e meia da manhã, terminei de plantar nessa leira, o feijão nesse corte aqui do lado esquerdo né, mas o milho está plantado nos dois, e a maniva que eu trouxe, já plantei tudo também, o feijão preto você plantar aqui, como vocês viram aqui, duas linhas em cada leira, do lado assim, do lado e do outro, a maniva é no meio, e tem o milho também, tudo para plantar na lateral, o milho fica mais longe, foi onde eu plantei a maniva, e vou ali conversar com meus amigos, que estão limpando o mato ali, eu estou vendo o seu Chico Piauí, é um trabalhador de primeira, estou observando que ele sempre vem na frente, o dono do serviço, às vezes o trabalhador pessoal, é de lá e acompanhar pelo menos o dono do serviço, ele não, ele vinha na frente, para conversar um pouco com ele, e hoje eu estou saindo daqui pessoal, já com tarefa para fazer em casa, na outra semana, quarta-feira mais ou menos, ou terça, eu curei um garrote, que está na cabaceira, com uma bicheira, e então procurei esse bicho direto, todo dia eu vou na cabaceira, às vezes duas vezes não vejo ele, então hoje eu tenho essa missão, de procurar ele lá, receber esse garrote, preocupado com o bicho, pode ter ficado bom ou não, aí unsão trabalhando aí, seu Chico Piauí observei da linha, que você é aquele trabalhadorzão de lei, que acostuma aí, o seu raio sabe, que a gente está com o trabalhador, e o trabalhador ficamos cegando, uma panela, e o dono do serviço, e o seu Chico Piauí rei na frente, não é seu raio? Eu venho ali do seu Chico Piauí, e deixar o dono do serviço para trás, rei na frente, rapaz, aí é um que desenrola o serviço, olha aí, a velocidade, bomba é limpando o mato, viu? Você tem que ter cuidado, mesmo que não tem que perder, viu? Deixa o seu raio, não tem nada na poeira, rapaz, só dá para ele, que o chão está molhado, não é não seu Chico Piauí? Você é desenrolado demais, na enxada, a enxada do homem aí anda, anda ligeiro, viu? É a durinha. E é porque agora já é 10 e meia da manhã, choraram, costumam, o cara já está com o motor assim, um pouco batido, Assim de, quer dizer, enfadado do serviço, mas vamos tentar um gai danado, se o Raimundo aí ficar para trás, hum? Tem que falar, na durinha. Na durinha, é um pássaro, né? É o nome da enxada, na durinha. A bicha anda, né? Pois é, pessoal, só mais som de pintura, agora eu vou seguir o meu caminho de casa, que também já é 10 e meia da minha tarefa ali, talvez que eu venha de tarde ou só amanhã. Valeu, pessoal. Olha aí, pessoal, os homens já estão plantando, você já está plantando, Bené? Claro, Os homens são duros, eu terminei minha tarefa, vou mostrar a tarefa deles aqui, já está plantando, olha. Aí é milho, é feijão? É milho, Está plantando milho, olha. Milho bonito, né? É. Aí o Bené está plantando milho, ele terminou de cavaleira, está plantando milho aí, vai plantar milho, e que feijão é? É o Boca da Moça, Boca de Moça, não viu ele lá, não? Não, eu vou olhar o Boca de Moça aí, aí é o senhor Bené, o senhor que está trabalhando ali, estou plantando aí o feijão, e eu estou finalizando aqui o meu vídeo de hoje, mostrando as atividades da roça, agora é 10 e meia da manhã, e os homens estão pegados, viu? É o senhor ali cavando as covas, e o Bené vai atrás, só plantando milho. Vou atrás dele. Olha aí, viu? E aqui o bicho pega, menino. E desse outro lado, já está o legume, do seu Raimundo, todo nascido, esse legume aqui é daquele mesmo senhor que está mostrando ali, que está limpando o mato ali embaixo. Feijão primeiro, bonito e danado. Deixar seu Bené, mas o outro senhor aí que está trabalhando aí, vou para casa agora, que eu tenho que ir na cabaceira, atrás de um gado lá. Pode que está precisando, a gente dar uma verificada nele, né? É isso aí, meus amigos, essa foi a atividade de hoje, essa é a casa do seu Antônio aqui, já foi para casa, e a gente vai finalizar o vídeo por hoje, né? Um abraço para todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meus amigos, esse foi o vídeo, eu na atividade de hoje aí, mostrando o meu trabalho, e o trabalho dos amigos aí, plantando maninho, plantando feijão, plantando milho, né? E o pessoal limpando, um abraço para todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, curta, compartilha com os amigos, deixe seu like, se inscreva no canal, e eu sou o Deus aí, na roça.